As 312 casas populares construídas no Jardim Belvedere, em São Sebastião do Paraíso, através do programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, serão sorteadas no próximo dia 16. O evento acontece às 9 horas da manhã, na quadra da Arena Olímpica João Ambrini Filho. É aberto a toda a população, aos inscritos também, logicamente. E o fato da pessoa não estar presente, às vezes, no dia do sorteio, não quer dizer que isso elimina ele de ser sorteado. Então, se ele foi sorteado e não está lá, não tem problema nenhum. No total, a Prefeitura recebeu 2.080 inscrições de pessoas que buscam pelo sonho da casa própria. As casas estão sendo construídas com preço aproximado de R$ 60 mil. O valor será pago em parcelas que podem variar de R$ 25 a R$ 80. Para efeito de seleção, serão observados os critérios nacionais e locais estabelecidos pelo Conselho Municipal de Habitação, para avaliar se a pessoa pode ser contemplada com a moradia. Como explica Adriano Reis de Paula, presidente do Conselho Municipal de Habitação, o sorteio, no próximo dia 16, é apenas mais uma etapa do processo de seleção para as casas próprias. Ele ainda não é a garantia total de concessão do financiamento. Depois desses nomes todos entregues, sorteados entregues à Caixa, eles vão passar por novos filtros. Exemplo, solicitação da emissão de acertidão por parte do registro de imóvel, se ele é proprietário ou cônjuge que é proprietário de algum imóvel. Vamos ter também a visita por técnicos especializados, para checagem das informações que foram prestadas no dia da inscrição, com emissão de laudos técnicos, inclusive. Do total de 312 casas que estão sendo construídas, 10 serão reservadas para idosos e 10 para portadores de necessidades especiais. Do restante, 75%, que correspondem a 219 moradias, serão destinadas para os inscritos que atenderam a 3 e 4 critérios nacionais e locais. E 25%, ou seja, 73 casas, serão sorteadas para aqueles que ficaram abaixo desses requisitos. No entanto, no próximo dia 16, serão sorteados 462 nomes, sendo 312 titulares e 150 que farão parte do grupo reserva. A legislação federal nos pede um cadastro reserva de mais 30%, que somaria 406 nomes a serem sorteados. E o Conselho achou interessante criar, municipal, mais 20% de um outro cadastro reserva. A lista de espera também vai ser em ordem, em ordem de sorteio. À medida que as pessoas forem sendo eliminadas, vão chamando em ordem cronológica da lista de espera. Adriano explica que, para oferecer maior transparência ao processo, o Conselho de Habitação montou uma comissão especial de acompanhamento do sorteio, formada por membros da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, da Câmara Municipal e outros segmentos da sociedade. O Conselho achou interessante convidar pessoas da sociedade para estar fazendo parte de uma comissão que vá auditar, vamos dizer assim, no dia do sorteio, ou seja, para acompanhar todo o sorteio, para que a coisa aconteça de forma bem transparente e que a justiça seja feita. As pessoas que realmente precisem dessas moradias sejam contempladas aí. O sorteio ocorrerá em quatro urnas distintas, pelo número de inscrição e nome do candidato. A presença do inscrito não é obrigatória. Uma vez que sorteado, ele será comunicado por carta em sua residência. O sistema já está disponível no site da Prefeitura e a pessoa que se inscreveu com o número do seu CPF e a data de nascimento, ela acessa o seu cadastro, ou seja, tudo o que foi feito naquele dia, lá no momento da inscrição. A listagem, depois dela completa, vai ser amplamente divulgada no site da Prefeitura, nos órgãos de imprensa, vai estar disponível nos CRAS também, para as pessoas buscarem essas informações. Então, nós vamos dar ampla divulgação para ficar um processo bem transparente.